Dona Marieta tem 98 anos. As imagens feitas pelo filho da aposentada mostram o resultado de uma queda que ela sofreu. Fratura interna, grandes hematomas e hospitalizada. Por causa do susto, ela foi levada para o Hospital Santa Rita, em Vitória. Porém, a família paga em dia um plano de saúde caro e agora luta pela transferência da idosa. Fomos lá para ver se conseguia a ambulância. Aí falamos, a menina falou, ó, seu João, agora a ambulância está indo para o hospital. Aí quando chegamos aqui, até 8 horas da noite não chegou. E até hoje? E aí depois teve o aviso, 8 horas, na recepcionista. Ó, a ambulância não vai vir e vai vir amanhã, hoje sábado. Talvez não saiba o horário. E até nesse momento não chegou ainda. Se por telefone ninguém consegue fazer contato com o plano de saúde, o jeito foi vir até a central. Só que olha só, também não adianta. Está tudo fechado. Do atendimento no Hospital Santa Rita, a família da idosa não reclama. A preocupação é por causa dos problemas que podem aparecer. Já que a aposentada precisa de um atendimento especial e o plano de saúde não dá assistência. Eu acredito que o idoso, ele deveria ter uma atenção preferencial pela idade de 98 anos, né? E a nossa preocupação é que ela pegue uma infecção. A gente se sente muito prejudicado. Então, vamos lá.